Progressiva nunca mais na sua vida. Presta bem atenção nesse vídeo que ele vai mudar a história do seu cabelo. Se você faz progressiva no seu cabelo simplesmente porque o seu cabelo tem frizz, ah, o meu cabelo é ondulado ou é liso, veja bem, meu cabelo é liso ou é ondulado e eu faço alisamento só porque eu tenho frizz, eu quero controlar meu frizz. Saiba que você está destruindo o seu cabelo, assim, por bobeira. Existe uma linha que foi lançada agora, super lançamento, que vai eliminar, vai acabar com o frizz do seu cabelo sem precisar ter nenhuma agressão química. Então o seu cabelo vai ficar sem frizz, sem sofrer agressões químicas. É simplesmente uma linha de shampoo, máscara e finalizador que tem essa função antifriz e a função de bloqueio do fio. Depois que o cabelo está seco, finalizado, você pode deixar secar natural ou finalizar com uma escova rotativa. Ele não absorve mais a água do ambiente. Então o seu cabelo fica perfeitamente selado e não gera frizz. Tanto secando natural, quanto secando com uma escova rotativa. E é para qualquer tipo de cabelo. Não é alisamento. Então se o seu cabelo é ondulado, ele vai se manter ondulado, sem frizz. Se ele é liso, ele vai se manter liso, sem frizz. Se você é cacheada, ele vai continuar cacheado, mas solto e sem frizz. E eu estou falando da linha No Frizz da Netum. É essa linha, shampoo. Toda ela com tecnologia Wet Block, que vai ajudar a reduzir o frizz e não gerar frizz depois por conta de umidade. Tem esse finalizador aqui, que é um selante. Ele sela a cutícula do seu cabelo. Então se você quer um cabelo perfeito sem frizz, se você quer acordar com o cabelo perfeito, vem para a Netum, vem para esse lançamento linha No Frizz. Onde eu encontro esse produto? No site oficial da Netum. O link está aqui embaixo, na descrição. Lá em cima, na minha bio também. Clicou na minha bio, vai aparecer lá o site da Netum. Cupom de desconto. Tem desconto no site. Tem desconto com o meu cupom. Frete grátis, acima de R$300,00 de compra. Acima de R$300,00 você não paga a frete. E ainda tem o grupo lá também na minha bio. Entra no grupo lá também. Vem fazer parte da nossa comunidade.